É muito importante a disponibilidade para investir. Porque o que acontece? O universo é cíclico. Se você quer receber mais, você precisa dar mais. Se você quer ter melhores resultados, você precisa investir mais. É simples, é uma regra bem simples. É uma matemática. A matemática do universo é uma matemática, é uma matemática bem simples. O que está lá na oração de São Francisco é dando o que se recebe. Perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive para a vida eterna. Então, a grande questão está nessa... O que diferencia as pessoas não são as experiências que elas passaram. Porque muitas pessoas passaram por experiências dolorosas. Mas, para a gente se doar, nós precisamos muitas vezes mudar internamente. de ter essa compreensão, de ter um bom coração. Porque isso requer mudança interior. E essa mudança interior, ela vem com a mudança de programação. É uma compreensão, é uma forma de viver. É uma decisão que nós tomamos. Então, você pode praticar yoga. Você pode fazer tai chi chuan. Você pode praticar meditação. Você pode fazer ritmos tibetanos. O que não dá é para você ficar tomando remédio. E não fazer nada para mudar a sua realidade. Entendeu? Você vai ficar agredindo o seu corpo. O seu corpo não merece essa agressão. Ter clareza que você pode sim sair da dependência química.